Oia! Não dá nem pra ver a árvore de chacoalhá. Olha os pios! Olha a chuva! Mateus, que susto! Ai, a chuva estão ali ó! Ai meu deus! Olha as regras! Ai, ai, eu tô pegando pra acabar quebrando de novo! E essa nossa também, Mateus! Olha aí! O rebolejo! Meu deus, que susto! Eu tô feio de limão! Olha aí! Meu, olha aí! Mateus! Calma! Olha aqui, já vem aqui ó, rapidinho! O jeito de terminar a chuva! Eita, olha esse pio tá quebrando ó! Nem usa, mais usa! Não, da luz é pra baixo! Tá, deixa eu fechar aqui, sai, sai! O que é isso? Vocês querem esse barulho? Ai, é a lona aqui, ó! Eita, Mateus! Molhou todinha a área que os pessoas dormem! Ó! Ué, essa lona não dá susto, meu! Aí, ó! Ela chacoalhou, por isso que vocês acham que a gente ia correndo! Não, mas se a gente tivesse essa lona aí ia tudo pra cá do caralho! Sim! Ela, ela chacoalhou a telha! E acha que vai acabar a luz! E eu vou desligar essa máquina aqui, vou parar de bater a roupa! O pau, vai que vai parar a chuva! Eu falei, não vai! Vai, vem hoje, diz que vem na brava aí, ó! Olha! Olha! Olha o raio! Nossa, ela aguarda todinha aqui! Dá um alicate, não tá se fechou ali! Ai, Samuel! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, estou desde ontem, noite, na madrugada, vai! Era uma e pouco, duas da manhã, sem internet! E ainda continuamos sem! Liguei já lá na net, disse que vão! Dá um jeito, não sei se foi a chuva de ontem, não sei o que foi! Mas eu sei que deu regaça aqui! Eu tava vendo aqui no Instagram, né? Com o restinho de dados móveis que eu tenho, que eu não sei se... Mas eu disse que não pode acabar, mas o meu aplica aqui! Quando eu uso bastante! Aí, a minha amiga Helene Lima, também, é só drogada! E eu não lembro mais quem! E... Quase agora, né? Mas eu vim buscar o Javi pra ir lá na... Duas ruas pra trás aqui! Tá dando festinha lá das crianças! E... Aí eu falei, vou levantar, não vou ficar deitada, não! Vou lavar roupa, porque tem um monte de roupa pra lavar agora! Aproveitar que o tempinho tá mais ou menos! Eu sei que vai em chuva, mas eu fui muito forte ontem! E eu achei que a área fosse levada embora! Então, eu tava vendo o Instagram, gente! Nossa! Caiu árvore! Em um lugar aqui! Em cima de uma caminhonete! Aqui, gente, ó! Não teve... Ai, você deixou os cachorros na área e tal! Gente, não tinha como eu ficar aqui na área! Eu saí ali na área! Porque eu já havia que ele ficar ali atrás de mim! Tava caindo muito raio! O vento tava trocantelado! Chacoalhava! Eu saí e moro gritando a área! Porque o vento veio com tudo, gente! Chacoalhou a minha área! Eu pensei, vai cair! Porque tá quebrando o pau dali do canto! Vai cair! Eu não gravei totalmente desde o início! Olha! Começou a ventania ali na frente! Mas eu vou mostrar pra vocês a situação que tá! De folha! Ah, então! Agora eu tô sozinha no caso! Eu e Deus, né? No caso! Porque a mãe tem levou o Javi e o Samuel e o Matheus não tá aqui! Deve ter em algum lugar aí que tá tendo vestido para as crianças! O Matheus deve ter levado ele! E também, né? Só tô pegando a bomba do Matheus aí junto! Que ele começou a arrumar o pneu da bicicleta! O Javi fez alguma coisa, gente! Ele fez em algum lugar essa bomba! E não conseguimos achar! Mas olha aqui, pessoal! A situação que tá aqui! A frente! Sem contar os cachorros que escaparam aqui! Os franguinhos! E já fizeram buraco onde não tem acimentado, né? Ó, não sei se vai dar pra vocês verem, gente! Mas ó! Eu não tô vendo nada! Né? Olha isso! Que o vento fez! Essa velha aqui, ela rebolia todinha assim! Achei! Não dá pra ver muito porque tá muito escuro, ó! Tá bem bagunçado! Assim, já tava a sujeira aqui, né? Mas eu tinha limpado esse dia! Vocês viram, né? Que eu coloquei até o guarda-roupinha aqui! O Matheus e a mãe não sabia que a chuva é tão forte! Pra pôr a caixa d'água, né? Virar ela certa! Que é pra molhar as plantas! E eu preciso também dar um dia nessa casa! Mas não tô afim, gente! Tô exausta! Tô cansada! Todo dia mesma coisa! Antes tive que... A hora da chuva, eu falei! Samuel, tira o Ravi da janela! Pelo amor de Deus! Tá dando muito raio! Ele tira o menino! Sorte que esse travesseiro aqui é o que eu durmo abraçada, né? No caso, tira esse zoom! É! Molhou ele! Molhou todinha minha cama! Que ele tirou o Ravi, mas não fechou a janela! Molhou todinha minha cama! Aí tive que tirar o lençol branco! Tá lá no cloro já! Pra lavar! E daí na máquina já tem roupa também do Matheus! E tá assim, ó! Aqui! Olha aqui o tanto de roupa que eu tenho pra lavar! Eu vou jogar água do tanquinho! Esses dois macacão não servem no Ravi! Esse é G! E esse eu acho que é M! Eu nem tentei experimentar! Já vi que é menor que esse! Já deixei aquele canto! Ela levou ele sem tênis pra falar nisso! Sem chinelinha nem nada! Eu preciso varrer esse tapete também! Já tá com uns coisinhos no chão! Ó! Samuel provavelmente já pegou brinquedo algum, cara! Olha como é que tá, gente! Olha aqui a área! Não tinha condição de ficar aqui! Entendeu? Ali, ó! Começou a chacoalhar! A lona fazia cada barulho! E eu fiquei com medo! Sinceramente fiquei com muito medo! Gente, ó! Não vê se tá viva aqui, né? Eu vi que... Olha aí, gente! Olha aí! O que o vento fez? Derrubou o carrinho! Olha o líder da paz, gente! Ó! Que lindo! Aí eu quero... Aqui! Eu nasci mais um! Aí mais pra frente eu vou tirar uma mudinha, né? Daqui! Que não tenho pro vaso! Agora... A hora pro nobis, né? Que fala! Tá aqui assim, ó! Cresceu, ó! Preciso pegar! Esse dia eu vim, peguei! Usei tudo! E não vim mais! Preciso pegar! Acho que ela não veio mais pra casa! Olha como é que tá! Espero que eu ajude aqui! Dá muito trabalho, gente! Aí, ó! Tem o folhinho de lado! Ó! O sanguinho tá... Ciscando todinho aqui, ó! Ai, pessoal! Eu vou jogar água daquela vez! Que a Maitê pediu pra eu colocar! A árvore do Matheus tá aqui! Mas eu preciso jogar a água que tá aqui! Pra colocar a outra! Ou eu vou lavar tudo aqui! Olha aqui a cor! Do vento! Eita! Ela tá torta! Ó! Ó isso! E não consigo achar a bomba! No Matheus! Esqueci de perguntar pra Maitê se ela pegou! Mesma coisa enxada do Matheus! Ela levou, foi cá e pincelar onde! E não trouxe! Eu só tenho que ir mudando, gente! Eita! Precisa enxada! Ah! Fale no fundo! Ai! Ó! E ela tá... Ela tá... Ela tá mais tarde lá vem com o menino! Ela pode ficar o dia inteiro com ele! Depois ela vai vir com ele! E vai... E vai... Capaz de ir em outro bairro! Que é longe! Na casa da avó... Do... Do Caio! Eu vou deixar brincando, batendo ali a roupa! Eu tava ali fora sentada um pouco! Falei, eu vou entrar! Mas não dá, gente! Olha aí! Eu quero assistir! Eu quero... Mexer na internet! Olha lá! Tá piscando ainda o aparelho! Não para! Não para! O da internet lá da sala, o Matheus já desligou! Eu levantei, tá desligado! Porque não tá pegando! Eu fui lá, liguei! Mas não pegou! Fiquei esperando, né? Falei, vamos ver, né? Peguei e liguei lá, gente! Não tirei pó ainda! Ai! Já levantei desanimada! Falei a verdade! Ai! Ai! Ai, já, já! Eles vão... Gente, já se vai dar quase meio-dia! 11h31, tá? 10h é muito pouco da manhã, assim! Nunca ficamos, assim, tanto tempo sem internet! Pagar, a gente tem que pagar em dia! Porque se não paga, eles cortam e cobram multa ainda! Um monte de multa, né? Agora, na hora de ficar fazendo isso daí, faz! Em fevereiro, vai fazer um ano que eu mudei o plano e pode trocar! Então, o que acontece? Faz 13 anos que eu tenho a net clara aqui em casa! A gente vai tirar! Porque tá dando muito trabalho, já faz tempo! Outro dia, eu colocaram até um plano de celular no meu nome! E eu pagando, já fazia uns 4 meses aí! Fica assim só, gente! Olha aí a sujeira! É manchado! Fica só assim! Não funciona nada! Eu tô ainda com roupa de dormir! Ó, preciso tirar isso aqui pra lavar! Mas, ó o tempo já também! Ai! Ó! E era com esse tempo aqui que eu tenho que tirar pra lavar! Ó! Porque... Apesar que eu usei ele até quase agora! Porque com esse tempo assim, a gente não usa tanto, né? Aí dá pra secar! Ó! Caiu! Pessoal, vamos ver o que eu faço aqui! Estou preocupado depois com a mãe e com o Javi! Porque eu não sei que hora que vai, medo de vir! Ele tá tossindo! Eu também já comecei a tossir também! Porque ele passou pra mim! Aí... Vou ver o que eu faço aqui também! Tirar esse pano ali! Essa coisa ali! Põe ele no parol pra dar uma secadinha! Varrei esse daqui! Essa rinhaque de cocôzinho aí! Tá fresquinho! 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 Vai melar tudinho na hora de tentar varrer, né? Ai! Olha! O Javi fez! Gente, ó! Ontem ele pegou esses dois só! Puxou pra cá! Ele ainda não... Não tá 100% assim! Não vou mexer! Olha o que ele fez ontem também! Ontem nessa maturada! Ele derrubou tudo que tava aqui! Puxou! Tudo, 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 tudo! Aonde ele ia, você escutava barulho! Que ele tava derrubando alguma coisa! Não para de subir aqui! Mesmo a cadeira lá! Ele começou a bater a cabeça ali na mesa! Assim, pá! Mas não para de subir! Eu vou ter que pregar alguma coisa aqui! Porque ele abriu ela de chacoalhado! Ah, pessoal! Mais tarde aí! Vou ver o que eu faço! Mais tarde eu mostro pra vocês alguma coisa! Então... Eu venho finalizar só! Pessoal, vou falar aqui rapidinho pra não acordar a criança! Já arrumei tudo de quarto! É óbvio que já tava almoçada a cama! Porque... Ele já dormiu! Eu tava deitada com ele pra fazer ele dormir! E tá toda hora acordando, gente! E... Eu lavei a roupa, mas eu tomei banho! Eu e ele tomamos banho! Já tá ali! Mais um tanto! Mas amanhã eu enchi o tanquinho! Aqui eu varri! Joguei um pouco o desinfetante! Aqui a minha coberta! Que eu dormi com o ventilador ligado! Gente, não deu pra limpar! Porque não deu pra desligar esse ventilador! E aproveitei, gente! Mas agora eu vim... Dei a limpeza aqui! Varrir, passei pano e tudo! Só não limpeando aqui! Como... Ainda não tem jeito! Porque... Aí o Matos arrancou o saco ali pra arrumar... O portão do corredor! Abriu o saco de cimento e não fechou! Não tem como mexer tanto aqui! Sem colocar roupa aqui, né? Eu queria pôr no quarto dela a cômoda! Mas ela disse que não tem espaço! Então... Eu dei que foi ela aqui! Juntou com aquele guarda-roupinho! Mesmo que... Bom, pode ser que eu arranje o fundo dela, ó! Dá pra cortar assim! Se for dividido, melhor ainda! Porque aí já arranca uma parte, né? E coloca naquele guarda-roupinho! Mas tá tudo limpinho! Organizado aqui! O chinelo do Matos eu coloquei ali! Ó! Com essa chuva forte que deu, gente! Ali é da Maitê! Não enche de poeira mais! E aqui ainda não coloquei! Assim, o fogão tá limpo! Tá tudo limpo assim! Então... Mas eu não... Ó! Cadê tá outra poxa? De lavar a louça! Mas aqui, ó! Era pra pôr o veneno lá da cobrinha! Na sala, né? Ou no quarto da Maitê! Só mal quebrou! Não coloquei o pano daqui ainda! Mas aqui, ó! Isso aqui é pé de frango! Que eu vou fazer polenta pros cachorros! Porque o Matos ainda não recebeu, gente! E mesmo se ele tivesse recebido! Ou ontem, né? No caso! Que já virou pra meia-noite! É... Fechou, gente! Esse dia das crianças fechou o mercado! E a cativação também! Então não ia adiantar em nada, né? Isso aqui é que o Rafi tava brincando! Aí fiz café! Tava um ventinho gostoso! Aqui tá limpo! Que eu fiz cuscuz quase agora! Mas já tinha limpado antes! Tá limpo! A mesa não tá mais limpa, ó! E eu não vou trocar! Porque amanhã é domingo, né? Aí é aquele jeito, né, pessoal? Aqui é o copinho que eu tava aqui sentada tomando café! Achei que tinha vindo o Rafi resmogado! Aqui minha chinela tem que trancar cheio de volta! Porque senão o Rafi vai abrir! Porque eu catei as panelas! Que tava ali e coloquei ali! Eu tenho que ter essa panela de cuscuz! E achar a tampa dela! Que o Rafi perdeu! A correia aqui, ó! Eu achei! Da panela! Aqui na água de couro, gente, só tem uma chuquinha! Hum! E o bico! E a tapa da outra! O resto já era bem tudo! Até então tem duas lá no meu quarto! Uma que ele tava mamando! E a outra cheia de mingau já! É... Tá lá no quarto do Matheus, então não dá pra mostrar! Sexta! Sexta-feira! O Caio, né, o pai dele, trouxe um faro de leite! Só que, gente, um faro de leite não dá pro mês inteiro! Né? Aí eu dei leite com o Neston, gente, pra ele que eu venho lá no centrinho! Um tijão do pra ontem! Ele comeu muito bem! Achei que ele não iria gostar! Ó! Ele comeu, mas ele gosta de tudo! Ele não gosta de nada de papinha, não, viu gente? Tem que ser bem firme! Esse negócio de que nem comida! Quando ele começou a comer, nada tinha que ser amassadinho, não! Então, pessoal, quando ele começou a comer, ele nunca gostou de comida amassadinha! Sempre foi mais em grão! Inteiro, né? Feijão, tudo! Até hoje ele é assim! Desde seus cinco, seis meses que a gente começou a mandar! Quais seis meses eu comecei a dar? Introduzir, né? Alimento, fruta, tudo! Ele não gostou do mamão, não adianta! Não gostou da banana! Assim, ele comeu esses dias um pouco de banana! Ele até que deu, né? Mas ele não gostou muito, não! Agora, melancia! Ele adora melancia! Mexerica também! Ele não gostou muito, não! Laranja! Ele gosta do suco! É! Com acerola também! Ele tomou! Gente! É o que deu pra fazer! Lavei também a roupa! Já recendi! Já recolhi um tanto! Tava no meu quarto! E já recendi mais um monte! Aproveitar aqui que tá aberto! Que eu abri quase agora! Pra... Pera bem devagar, porque ele tá acordando muito, gente! Tava mentinho gostoso! Joguei já água no tanquinho! Porque amanhã eu vou encher pra lavar roupa! Ó, gente! Agora... Porque tá fresquinho! Tô nesse cantadão! Conjunto, ó! Tem branco deles aqui ali no coro! Mas tem roupa aqui, ó! É só roupa minha e dele! Quebrou o negócio, gente! De colocar... Antes de rir, né? O que minha mãe me deu! Eu quero que o Matheus arruma pra mim, né? Quero não! Querendo é poder! Né? Mas tem que arranjar um arame! Ó! Dá até aqui! Ó! Gente, ó! Não! Esse! Esse ali! Eu achei engraçado! Por que que esse... Eu venho neles! Eles não servem mais! Ah! Então, ó gente! Esse é grandão! Ele tá naquela fase assim, gente! É meio termo! Ou... Um pouquinho maior! Ou... A peça um pouco maior! Fica meio grande! E a menor! Fica justinha! Ah! Ele é nela! Essa daqui! Eu tô de olho! Que ela avançou no rabinho! Essa rabinha! Ó! Esse não servem mais! Eu coloquei nele! Mas... Ficou muito secado aqui! Ele é pra tirar! Não limpa! Mas coloque! Ó! Lavei! Lá! Arranquei dele! Ó! Achei! Só uma... Tava lavado! Mas aí ele... Ah! Da chuva! Eu sequei a cama com ele! Acho que ele tá fechadozão! Não tá nada! Toalhinha dele! Aqui! Aquele pra... O negócio! Eu não lembro nada! Ela tá aqui de novo! Eu nem chegar perto dela! Meu Deus! Vou dar um chute nesse cachorro! Não ia dar um chute, né gente! A gente tentava chutar! A boca dela tá aberta pra comer a gente! É... Gente! Eu não tenho mania de bater no nosso cachorro! Mas eles têm medo sim! Sabe por quê? Eu ameaço! A... Sei lá! Eles... Tipo ela! Ela sai pra fora! Eu dar a sua hora com a fila da mãe! Ela entra correndo! Ela tem medo! Mas é porque... É... Tem que ensinar, gente! Cachorro entende também, tá? Meus cachorros entendem melhor que meus filhos! E... Eu não sou de bater! Mas assim... De vez em quando a gente acaba tropicando! Que nem eu! Vou colocar a roupa aqui no varal! Eu já venho... Com... A roupa pro alto! E vira e mexe! Não tô precisando nenhum! Porque às vezes eles tão aqui, ó! Ó! Eu lavei! Ali, ó! Cargo do... Do tanquinho! E do mope! Que eu limpei a casa todinha! Aí eu falei... Ai! Meu copo de café ali que eu tinha trazido! Pra tomar! Olha! Tem lição aqui do... Samoa pra lavar! Tem umas coisas aqui em dia! Vou gravar a bolsa aqui de novo! Bom! Como eu tava falando, gente! Não bate nos cachorros! Tá! Vão... Querer me julgar! Mas, assim... É que eu tropico, gente! Vocês viram! Eu nem relei nela ali! Ela já veio avançar em mim! Eles ficam, às vezes, no meio do caminho! Não tem como! Tá faltando... Uma dúvida! Cadê? Ah! Tá ali! É que a bicha é preta! Ó! Tava procurando a bomba, gente! Que o Ravi tava brigando esses dias! Tava ali! Todo mundo falou que eu vim em cima daqui! Mas ninguém inventou de erguer! Aí eu fui erguer tudinho! Tava lá! Pra soltar água! Achei a bomba! Mas, assim, já... Então, as minhas roupas do Ravi já tava lavado! Só tem aquelas duas peças ali! Que amanhã eu vou bater com essa daqui, ó! Ó! Tem meio conjunto dele aqui! Eu bato já com essa daqui! Aqui no tanquinho! Aí eu vou batendo, né? Volto as roupas do Matheus e do Samuel pra lavar! Da Martê, eu não sei se vou colocar a gente! Porque ela não fica aqui! Ela vem que nem hoje! Ela passou o dia com o Ravi! Trouxe ele já era... Dez horas da noite! Sabe? Então, pessoal! Ela trouxe ele já era umas dez horas da noite! Aí eu deixei ele com o Matheus rapidinho pra tomar banho! Aí ele foi mexer com um gato! Aí um gato arranhou ele e começou a chorar! Ai, mas não adianta, né gente? É normal! Criança, tá... É gato, é cachorro... Não adianta! E ele veio... Ela falou que ele saiu daqui, gente! Ele não saiu daqui! Porque elas ficarem bem longas! Dez são todas assim, é enorme! Na testa dele, não é na pele! Ele não saiu daqui com a pilula! E ela teme falar... Que é daqui! Que ele foi ficado! No meu quarto raramente dá! Eu coloquei lá da cobrinha! Mas... Raramente dá! No meu quarto! Eu fico mais com a janela fechada! Já pra não entrar! O perno longo! E lá! Eu não sei como é que é a situação lá! Aqui na sala eu sei que é cheio! E o quarto vai ter! O do Matheus também! O Matheus é cheio de picado! Mas... O meu quarto não é! Porque senão estaria cheio! Eu tenho acho que dois ou três só! Mas porque eu andei sentada na sala também, né gente? Aqui também! Dá! Então pessoal! Ela ficou com o Javi, né? Hoje a tarde inteira! E depois trouxe ela à noite e tava ali! Amanhã... O samar tem que nove horas! Estava em cima numa igreja! Que eles andam numa chácara! Nada! Passar o dia lá! Da criança, né? O ano passado teve também! Eles ganharam até presente! Mas esse ano não vai ter presente! Gente! Eu não sei mais o que eu tinha pra falar pra vocês! Tô aqui fugida! Os minutos já tá acabando! E eu não tô lembrando o que que é! Oh, meu Deus! Eu tenho que levar esse armário ainda também! Gente! Já mexi em tudo! Já arrumei meu guardaupa duas vezes! Procurando... Um dinheiro que eu tinha perdido lá dentro! Achei! Dessa vez eu achei! Mas também depois arrumou o guardaupa inteiro de novo! Só não mostrei pra vocês! Achei o outro par de tênis dele! Tava jogando atrás do botijão dali! Ai pessoal! Se eu lembrar alguma outra coisa em outro vídeo eu falo! Tá pessoal! Então eu vou ficando por aqui! Beijo, beijinho! Tchau, tchau! E até o próximo vídeo se Deus quiser! Tchau! 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 Tchau!